No bairro do amor, a vida é um carrozéu Onde há sempre lugar para mais alguém O bairro do amor, foi feito a lápis de cor Por gente que sofreu por não ter ninguém No bairro do amor, o tempo morre devagar No cachimbo que passa de mão em mão No bairro do amor, alguém pergunta a sorrir Será que ainda cá estamos no feio do verão? É bom, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo E falar-te da minha solidão É bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes mais No bairro do amor, a vida corre sempre igual De café em café, de bar em bar No bairro do amor, o som parece maior É sorrisos de ternura em cada olhar É bom, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Ai, falar-te da minha solidão É bom, é bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem Eu sei que tu compreendes bem Eu sei que tu compreendes bem